Oi gente, meu nome é Valentina Xuz, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal e quarta-feira agora é Halloween Dia das Bruxas, uma das minhas dadas favoritas e pra comemorar, a Anika reagei em alguns vídeos de susto não é vídeo de terror, então relaxa, você vai conseguir dormir tranquilo então é isso, vem comigo que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo e vocês vão tomar susto junto comigo deixem o like, se inscrevam aqui no canal também e é isso, vamos que vamos você pode fechar a porta, por favor? Ah, já tô comendo, antes de começar nossa, mano imagina você tá tipo de boss em evento em sua vida então nada, mano, parece uma menina vestida de anime japonês amaldiçoado e corre atrás de você, bem tranquilo o melhor desse vídeo é a cara de branco o que tá totalmente perdido, o avulso ele tá tipo, mano, o que tá acontecendo? como ganhar uma maratona eis que uma moita se mexe ai, eu não gosto ai, eu não gosto ai, eu não gosto ai, eu não gosto morreu para não gostei eu não gosto desses vídeos suavíssimo, suavíssimo suavíssimo manu, que mancada Não, você está de boa tomando seu banho Primeiramente, invadem sua casa Segundamente, tem um cara com uma serra elástica vestido de macaco Terceiramente, você está tomando seu banho, irmão Ah lá o macaco, é um palhaço Ai, gente, sério, me dá uma medo isso Parece a Fera, só que uma versão albina Ai, ai, eu não gosto de aracnídeos Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Antes da gente, para o próximo, já deixem o like Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade E não esquece de compartilhar com seus amigos naquele grupo de WhatsApp Para dar susto em geral Eu não entendo, às vezes, assim, tipo Em que circunstância você vai entrar num banheiro Pichado de sangue com um palhaço Todo dia, toda hora Mano, as suas são muito Ai, que trauma Eis que você é um pouco histérica Eu acho que deu desse vídeo, eu não estou gostando Eu não entendo só nesse vídeo Tipo, o cara começa a correr atrás dela Elas abaixam, tipo Mas onde vai acontecer o que? Elas vão abaixar, a pessoa vai pular por cima Vai brincar de cavalinho Mano, as suas são muito estranhas Tipo, a gente sabe que não existe essas coisas, tá ligado? Aí eles tem alguém fantasiado, fica com medo e se taca num lago Que fofo Esse cara me representou muito Ai, que aflição, ai que aflição, ai que aflição É uma aranha gigante Ela afrontou o palhaço Ela chegou e achou Ei, bro, ei, bro, ei, bro Ai, que aflição Ai, que aflição Mas gente, quanta agressividade O palhaço foi trollado Vai trouxa Bom gente, foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E que você não tenha tido um infarto Como eu tive Espero também que você não tenha quebrado meu celular Como eu quebrei Um beijão, um ótimo Halloween pra vocês E é isso Até o próximo vídeo e tchau